O pessoal do 100% Motor, hoje estamos aqui só para mostrar o que tem acontecido com a modernidade. Muita gente, antigamente, desde a minha primeira oficina, alguns reclamavam que para tirar um motor de Fusca dava trabalho, mas Fusca para você tirar são quatro parafusos só e uma chave de fenda, o Fusca carburado, você arrancava o motor do carro rapidinho. Hoje, o que vocês estão vendo aqui, um carro desmembrado na metade, o carro seria para cima e o chassi para baixo, é o que acontece com os novos projetos de engenharia das fábricas. Esse é um Land Rover V6 3.0, é um Discovery 4, é um motor turbo diesel, biturbo. O motor quebrou, que é um problema recorrente que tem acontecido muito com essa versão do Land Rover. Não precisa ter muita quilometragem, ele quebra o virabrequim, literalmente. Ele quebra no segundo mancal do virabrequim, ele separa, divide em duas peças. O problema é que, além da complexidade da eletrônica e do motor, o projeto desse carro tem muito parafuso da caixa seca e fixação de escapamento que você não consegue acessar. Eu, na verdade, tentei tirar o motor do carro sem tirar a carroceria, porque você percebe um certo espaço que daria para deslocar o motor e tirar. Esquece, não tem jeito. Em cinco dias eu não consegui tirar o motor e eu gastei um dia para levantar a carroceria. É uma coisa ruim. Eu acho ruim de se fazer tirar a carroceria de um carro. A não ser jipe velho, que você tirava com meia dúzia de parafuso e desmontava a carroceria do jipe, que é uma coisa também trabalhosa. E hoje em dia, com a quantidade de coisa que tem no carro, quem não tiver elevador na oficina não pode nem pegar esse serviço, porque você não consegue levantar essa carroceria sem elevador. Então, você tem que desmembrar, soltar todos os pontos de fixação da carroceria, desmontar a linha de freio, desmontar os para-choques, bocal de tanque, tirar os radiadores. Aí você consegue desmembrar desta forma. E depois, tem que montar a linha, a carroceria no lugar, para não ficar fora de centro. Aquele monte de coisa que quem já mexeu com isso já sabe. É um trabalho absurdo. Eu acho que as fábricas deveriam pensar melhor na manutenção. Primeiro que, se o cara fez isso, é um carro que era para não desmontar nunca mais. Mas, infelizmente, o motor não dura muito tempo e ele quebra com uma certa facilidade. Vocês vão ver as peças agora, que o motor está bem, está em boas condições. Simplesmente, o virabrequim não suportou a potência do carro. E não é chipado, não é modificado, não é nada. É um carro original que não tem nada. Isso é só para vocês entenderem o tipo de trabalho fácil, que muita gente acha que a oficina tem trabalho fácil. Esse é um deles, é desmembrar um carro na metade para poder tirar o motor. Um abraço.